fala galera beleza de volta e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como verificar sua cpm do seu canal você é que é parceiro de alguma network e não sabe verificar certo essa esse vídeo fazendo baseada e para os parceiros da para maker certo esse parceiro da para maker como verificar sua cpm e a galera internet ou também se quiser verificar creio eu que funciona para qualquer network então como é que se verifica isso é eu falo sim do valor da sua cpm por mil visualização certo e por impressões que essa aba que é o anúncios no seu canal pronto como é que a gente vai fazer isso você vai no seu canal certo e no analítico que eu todo mundo sabe como é que vai aí vai aqui desempenho do anúncio clica vai aqui em todo o período colocar vai que nessa nesse período vai colocar aqui na setinha bota todo o período aí vai atualizar aqui embaixo aí aqui embaixo em baseado em reprodução ele vale mostrar seu valor aqui eu deixei isso aqui porque eu não quero mostrar os meus valores aqui certo mas quando você tá aqui em baseada em reprodução é baseada a cada mil visualizações e vai ver aqui o valor do cpm e o valor bruto certo e baseada impressão você clica aqui mostra o valor do cpm por cpm não mais o valor baseado nos seus anúncios é o cpm basear seus anúncios e continua o valor bruto certo então esse é o método mais fácil de você vir e verificar isso para quem não sabe fica aí a dica e até o próximo vídeo e fui